Meus amigos, vamos lá para o teste, efeito madeira no chão, gente, olha a qualidade disso, olha como é que isso fica bonito, olha como é que isso é econômico, e tudo isso a gente tem agradecido ao Senhor pela sabedoria e conhecimento. Então, minha esposa está passando com o carro em cima aí, esse carro é pesado, vou mostrar para vocês aí, sem corte, como que isso fica legal, ó, por que isso? Isso, usamos o rolo correto, passamos a desempenadeira em cima, ó, gente, não trinca, lembrando que isso é para pessoas, né, e para deck de piscina, mas para carro está dando muito certo, fica até o finalzinho do vídeo. Fala aí, meus amigos, sou o Flávio Gui Tabase do canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga, gente, hoje é dia de muita alegria, dia de agradecer a Deus pela sabedoria que Ele tem nos dado, pelo conhecimento, pelos amigos que têm nos orientado, e a gente compartilha isso para vocês de graça, nos abençoe aí, fazendo algo muito fácil para você, curtindo a nossa página, se inscrevendo em nosso canal, fazendo parte do nosso Instagram, para a gente colocar. Hoje a gente vai falar sobre algo muito legal, nós já fizemos o vídeo parte 1, deixamos isso aqui em teste, já tinha feito um, né, três meses, deu muito certo, e deixamos isso aqui em teste, passando o carro aqui em cima direto para a gente fazer, né, para testar, porque para a pessoa, né, para você fazer deck de piscina, 100% garantido, mas a gente também quer fazer algo para, né, para passar o carro na sua garagem, mas a gente está em teste, então para a pessoa e para deck de piscina pode fazer sem medo, que dá muito certo. Efeito madeira no chão, né, piso efeito madeira, feito com argamassa. Agradecer a artesanal Rolo, que produziu esse carimbador, efeito madeira muito top, realmente dá um destaque diferente, onde remete um piso mesmo, gente, muito legal, e envolve muita coisa, por quê? Porque quando você faz efeito madeira no chão com algum veio, chave de fenda, retém muita sujeira, e isso aqui deixa os veios da madeira, mas é fácil de limpeza, nós já fizemos o teste, eu vou te mostrar, tá bom? Dizer para você que é muito importante que vocês vejam o vídeo 1, onde a aplicação da argamassa tem que ser daquele jeito, eu acho o seguinte, você que vai economizar, certo, com dinheiro de aplicação, não vai pagar alguém para fazer, não vai comprar piso, né, vai comprar somente argamassa, vale a pena você fazer dessa maneira, gente, faça algo legal que vai durar muito tempo na sua casa. Flávio, não tem condição financeira, ok, faz do jeito que você quer fazer, mas o jeito certo é esse, e eu não posso vir aqui para ganhar visualizações ou fazer um post no nosso Facebook lá para ganhar visibilidade e falar uma mentira, então tem que ser desse jeito, ficou muito bom, a gente não passou ainda, né, um verniz acrílico, né, ou então uma resina acrílica, onde tem mais brilho, a gente vai deixar assim meio fosco e vou te falar porquê, e isso é muito importante, esse tom aqui ficou muito bom, né amor, porque, porque aqui ainda é rua de chão onde eu moro, então se vier um carro com roda com lama, você pisar em cima, não fica sujeira como a nossa varanda, nossa varanda, né, como é mais escura, muita sujeira, você percebe isso, né, você pisa ali, fica a marca de pé, a poeira da rua, então esse tom ficou muito legal, eu aconselho vocês a fazer, Flávio, eu quero fazer na beira da minha piscina, pode usar um tom mais escuro, porque lá, né, é excesso de água, então não vai ter sujeira, gente, a gente faz isso para vocês com muito amor, é muito verdade isso que ele está dizendo, a gente estuda muito, eu vejo por dia, eu posso te afirmar que no mínimo, eu vejo 50 vídeos por dia, juntando outros países, né, aqui no Brasil, acoplando conhecimentos que Deus me dá, acoplando conhecimento de amigos, que hoje nós temos profissionais, e a gente faz isso tudo para te ensinar, e quando eu falo isso tudo para vocês aqui, né, que o vídeo fica um pouquinho longo, vocês tem que ouvir o vídeo, não adianta para vocês entenderem onde eu quero chegar, tá, então no vídeo 1 vocês tem que ir lá ver, mas vou te dar uma dica aqui, ó, limpeza do quintal, aplicação de uma nata de cimento com vassoura, certo, eu usei uma argamassa 4 em 1, da protocolo de qualidade, mas você pode usar uma AC3, já vou te dar um macete que eu falo para os meus seguidores aqui onde eu moro, vai numa loja de material de construção, pergunta se tem saco de argamassa furado, é mais barato, aqui em casa eu pago 5, 6 reais em algumas lojas que me vendem saco furado, então tudo isso é para te abençoar, tá, vou te ensinar a pintura, não tem como você errar, eu estou fazendo a pintura, preste atenção, com o produto da textura policia, reagente, porque eu tenho, Flávio, eu não tenho, não tenho condição de comprar, pode usar pigmento? Pode, sim, só que você tem que fazer, né, todo o passo a passo como eu fiz, por que eu estou te falando disso aí? Porque hoje existe a estampa no concreto, então a gente vai comprando conhecimento, né, de empresas grandes para fazer aqui, então tem que ser nesse processo que vocês vão ver, aplicação de resina, preste atenção, corante logo em seguida, depois, aplicação, né, da camada de resina por cima, né, aí depois você decide se vai colocar por cima, né, a resina acrílica ou vai colocar o verniz acrílico, eu aconselho a resina acrílica, né, com brilho, porque ela não trinca, tá, o verniz, ele pode futuramente trincar, é, nós já fizemos aqui, né, a caminhada em cima, já tem desde o dia, a gente já está andando em cima, minha esposa sai com o carro só passa em cima, não tem um trincamento, não tem, é, as pessoas perguntaram, mas essa massa, gente, o carimbador é muito bom, né, estou colocando a foto aqui toda hora para que você veja, o carimbador é muito bom, ele deixa, meu amor, ó, tá vendo, ó, ó, Pode vir Ele deixa Se você fizer da maneira que eu estou te ensinando Ele vai deixar A massa bem amassada Não tem pontas Então não vai quebrar Então gente, é muito fácil, vale a pena Vou pedir minha esposa para filmar Só para pegar o deck que a gente está fazendo A gente está fazendo isso tudo aqui Deixamos essa parte aqui Está no contrapiso ainda Porque aqui vai ser algo diferente Espera que é novidade Que vai dar vontade de fazer até na tua sala Pode acreditar, eu não estou te falando Nós fizemos isso tudo aqui Se você observar, já tem marquinha de pé Nós fizemos isso aqui, acho que tem seis dias A gente já está andando em cima Então eu vou te mostrar aqui meu pé Para que você veja sujeira Vou pisar aqui Estou passando aqui o cimento Você viu Estou passando ali e aqui Não fica a marca Mas se você olhar bem de perto Vai ver que tem sujeirinho A poeirinha do pé mesmo Então tipo assim Esse tom é muito legal Porque é claro Se você não quiser Quiser mais escuro Pode fazer Mas saiba que vai ter um pouquinho de dificuldade para limpeza Deixa eu passar Outra coisa é o seguinte Isso aqui, você escolhe a largura das tábuas Então você faz do jeito que você quiser E tem que ser com uma espátula fina Os cortes, por quê? Evitar o máximo de ser um friso grosso Porque vai concentrar a sujeira Então desse jeito aqui está perfeito Vou te ensinar a pintura agora Gente Muito top De verdade Estou muito feliz Minha esposa já decidiu que a gente ia fazer no que tal todo Não é amor? Vamos Fazer a frente toda Fazer a frente toda Porque realmente o troço é muito bom E a gente está muito feliz Pelo resultado que deu para a gente E foi muito melhor E esse rolo, cara Chega a ser, né Maldade, né E o legal é que o Edson já está produzindo outros A gente vai fazer uma lavagem aqui Para que você veja com a vassoura O certo é deixar o tempo de cura de 7 dias Para você fazer isso, né Mas eu vou fazer já Porque eu estou sentindo muita firmeza Para que você veja como é que isso aqui Vai ficar lavado e com brilho E vamos também passar com o carro em cima, tá Para que você veja como é que fica legal Vou mostrar, né Bem ao vivo para que você veja E a gente vai fazer também Vamos finalizar o vídeo, né Para que você veja na pintura Deus abençoe A gente só fica até o final Vamos juntos Aí, meus amigos Vou te mostrar de novo para que você veja Gente Realmente é muito boa Essa massa é muito boa, tá, gente Mas deixa eu te falar Frisando Que eu não posso precisar Relativa a garagem de carro, tá Então vai ficar em teste Eu estou fazendo Para pessoas, né Para até que de piscina Você fazer para a sua sala Eu estou te falando que pode usar sem medo, tá O produto é muito bom Faça da aplicação do jeito correto, né Não vai ter dor de cabeça Então vou te mostrar agora Como é que faz a pintura E depois vou te mostrar Como é que se lava Esse efeito madeira no chão aí, tá, gente Ó, então Vamos lá Processinho fácil Fizemos a raspagem Tem que remover a sujeira, ok Flávio Eu tenho uma lixadeira em casa Se você tiver aquela lixadeira em casa Pode até dar uma lixadinha em cima Se você quiser, tá Vai sair bem Mas se quiser raspar já dá E vem aqui, ó Só tomar aqui, amorzinho Ó Vamos retirar a sujeira Para a gente aplicar a resina, ok Então valeu Vamos lá, amigos Presta atenção no que eu vou te falar Vou te ensinar a maneira correta de fazer Tem que ser desse jeito Para eu te afirmar que vai dar certo Ainda mais quem vai fazer o deck de piscina Se você quiser fazer de outra maneira Como tem diversos no Youtube que faz Ok Mas estou te falando de durabilidade Dá certo, tá O que é que você vai fazer Tu vai aplicar uma resina Agora Ó Varrir Raspei Varrir Se tiver muito suje Você pode lavar Faz no outro dia a pintura, ok Que agora é a parte mais crítica Que é a parte que tem que estar bem limpinha Então você limpa bem Está totalmente limpo É Você vai ter que passar uma resina agora Vai ter que ter Ó O rolo de espuma Eu estou com lã que eu não achei meu de espuma Mas o ideal é espuma para não soltar pelo Certo E o que é que a gente vai fazer aqui agora Vamos passar uma camada de resina Vou te ensinar outra coisa Flávio, eu não tenho resina O que é que eu posso passar? Tinta para piso branca Você vai comprar tinta para piso branca É melhor até do que a resina Mas eu não tenho a tinta Eu não vou comprar Porque eu tenho esse balde aqui E vou usar Mas se você tiver tinta para piso branca É muito melhor Porque quando você for fazer a pintura Então Vai ficar perfeito Tá Aqui ó Eu vou ajudar Vou colocar corante na resina Que minha resina encolou Para a gente fazer aqui A primeira demão De resina Então daqui a pouco eu volto Só pego aqui rapidinho Ela vai filmar Aplicação de resina Não tem como errar Vai vir aqui Ó Colocou Já está com corante Isso aqui rende muito Tá Só uma demãozinha Ó Deixa eu ver se mais está pegando Com isso aqui Eu vou fazer Só com isso aqui Eu vou fazer quase tudo Ok Então vou aplicar resina em tudo aqui Daqui a pouco eu volto Valeu Vamos juntos Amigos Essa parte é muito importante É a parte que é diferenciado Do que as pessoas Têm ensinado aí Tá É que eu te falei Flávio não consigo fazer Dessa maneira Gente faz do seu jeito Não tem problema Eu estou te ensinando A maneira correta Que você pode fazer Seu deck de piscina tranquilo A gente já está passando Com o carro aqui em cima Né amor Já estamos passando aqui Está dando muito certo Então a gente vai fazer Isso tudo aqui Mas onde eu quero chegar Faz dessa maneira Principalmente quem vai construir Um deck de piscina A gente vai economizar muito Tá Então o que Que eu vou usar Flávio Eu posso comprar pigmento Sim Eu vou usar Gente Os corantes Que eu tenho Da texturicia Primeiro porque É muito real Do que eu acredito Sem a madeira E eu tenho ele aqui em casa E ele também A fórmula dele É muito boa Passou a primeira camada De resina É obrigatório Que você logo em seguida Faça a pintura Por quê? Para a conexão Da resina Com a tinta Se você fizer seco Você vai criar Uma película Então vai colocar A tinta por cima Depois quando você Aplicar resina De novo Essa resina Ela não vai passar Para encostar na outra Entenderam? Então é necessário Passar a primeira camada Já vem engatando Na pintura A pintura Já ensinei para vocês É o que eu faço Aqui no meu Painel de madeira É que eu já estou Acostumado a fazer Eu venho aqui A minha esposa Ela decidiu Não fazer muito escuro Por quê? Porque aqui tem trajeto De carro A rua nossa Ainda não está asfaltada Então a gente tem O piso de madeira Aqui realmente suja um pouco Então a gente vai fazer Um tom aqui Que a gente acha legal Mas para quem tem Isso aqui na piscina Pode fazer bem caprichado A gente vai fazer assim Então vem aqui Filma aqui Por favor Eu venho aqui Nas bordas Olha E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto